Os cientistas estão em vias de conseguir uma vacina 100% eficaz contra o ébola após o estudo de resultados obtidos na Guiné. 4 mil pessoas que tinham estado em contacto próximo com o vírus confirmaram proteção integral. Depois de vacinadas, o surto de ébola já matou mais de 11 mil e 200 pessoas.